Transcrição e Legendas por Query Fica enchendo seu saco. Quando nem encheu o saco, enfumeu também. Então não... Fica o chino mesmo. Todo mundo quer saber. Ela não sou igual a você não. Ela se me acerta até pela grita da árvore. Tinha um milímetro de distância. Você vai lá e faz uma double kill. Eu que tinha atirado aqui. Você viu? Você conseguiu ver a minha vez, cegueira. Ai, meu Deus. Salto de cabeça. Vem. Fudido. Não vou falar mais nada. Quando eu acerto esse tiro assim, ó. Isso é... 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 Obra satana. Que eu nunca... Eu vou aqui aonde. Eu vou aqui aonde. Cadê o tipo aí, ó. Filho. Ai. Eita. Meu Deus. Ah lá. Fala sério, velho. Ah não, mano. Para de graça, velho. Vou chorar nessa... Ai, meu Deus. Tá pulsando. Ai, mano. Depois desce. Nem dá para bater punheta. Ups. Que estresse, mano. Amém. Ô mãe, fecha a porta da... Ai. Do quarto aí. É porque eu não... Eu já estou estressado. Eu já estou estressado. Eu não quero ficar ouvindo você falando. Ah, não Isso não é vesgueira, não Isso daí já é cegueira, mano Não é possível O cara na minha frente, mano Você quer saber? Sou mais de certeza que era um menino Meu deus Que ai Ah, velho, vou ir para lá também Porra Não quero falar Não quero falar, velho Ah